Não era amor, era filada, vocês devem estar achando esquisito, uai, tubarão cantando molejo, eu nem sou muito chegado a pagode, é que eu estou aqui para mostrar um pouquinho do meu lado diferente, igual o Amazon Music Originals faz com o seu artista preferido, mostra um ladinho diferente que nem vocês conheciam. Vocês sabem que eu sou apaixonado com sertanejo e nessa edição de Amazon Music Originals, está tendo Hugo Guilherme, Israel Rodolfo, Laona Prado e Guilherme Benuto, juntos no estúdio para relembrar músicas antigas, covers de outros artistas, de outros estilos musicais e muita resenha. Paiacim, vai estar disponível exclusivamente no aplicativo do Amazon Music. Então, Paiacim, se você é fã de sertanejo igualzinho eu, você não pode deixar de baixar o aplicativo do Amazon Music, e nem eu sei também não, para você ouvir sua balada sertaneja que é a melhor que tem. Eu estou ouvindo todo dia, Paiacim está cantando. Você vai poder ter acesso a todos esses conteúdos exclusivos, poder conhecer um lado do seu artista preferido que você não conhecia antes. Ô Efraim, ainda usa a Alexa dentro do aplicativo, mesmo se você não tiver a Alexa em casa, tem base? Faz igual o Efraim, baixa o aplicativo e vem curtir a balada sertaneja que só nós sabemos o tanto que é bom. Agora deixa eu terminar de fazer minhas coisas aqui, ouvindo uma música boa que faz tudo melhorar. Não era amor.